Nesse vídeo, nós vamos falar sobre cinco vezes que Deus demonstrou a sua ira ao mundo. Número 1. Dilúvio. Noé era um homem temente a Deus e ele foi instruído a construir uma arca, pois a destruição do mundo estava próxima. Em Gênesis 7,11 afirma que se romperam todas as fontes do grande abismo. E as janelas dos céus se abriram. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até mesmo às aves dos céus. Todos foram extintos da terra. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Nesse episódio, demonstra a ira de Deus sobre toda a humanidade. Os homens tinham se corrompido de tal maneira que Deus resolveu destruir tudo que há no mundo por meio de um dilúvio. O nosso Deus Todo-Poderoso fez chover durante 40 dias e 40 noites. Apenas aqueles que estavam na arca foram salvos do dilúvio. Número 2. Sodoma e Gomorra Ló era um homem justo, porém vivia em uma cidade que se chamava Sodoma e Gomorra, aonde os pecados cometidos ali eram abomináveis. Deus envia anjos para retirar Ló daquela cidade e avisar que tudo seria destruído. Ló ouve os anjos e decide largar tudo e ir com eles para fora daquela cidade pecaminosa. O fogo caiu do céu e destruiu aquela cidade e o anjo disse para que ninguém olhasse para trás. Mas, infelizmente, a mulher de Ló não obedeceu e se tornou em uma estátua de sal naquele momento que ela olhou para trás. A ira de Deus caiu sobre aquele lugar e a mulher de Ló também sofreu ao desobedecer a voz de Deus. Número 3. Faraó O povo de Israel estava cativo durante muitos anos no Egito e Deus escolhe um homem para libertar o seu povo, Moisés. Deus envia mensagens por meio de Moisés a Faraó para que liberte o seu povo. Porém, Faraó não obedece a voz de Deus e as consequências são terríveis. Deus lança a sua ira sobre o Egito com dez pragas terríveis. As águas do rio Nilo se transformaram em sangue e ninguém podia beber aquela água. Sete dias depois, um grande número de rãs cobriu toda a terra e as casas dos egípcios. Surgem os mosquitos que atacaram os seres humanos e animais causando grande destruição. Aparecem piolhos em todo o Egito, à exceção da região de onde viviam os israelitas. A morte dos animais também foi algo terrível. Todos os animais que pertenciam aos egípcios morreram, mas não aqueles que eram de propriedade dos israelitas. Úlceras surgiram no corpo dos homens e dos animais, provocando grande sofrimento. Gafanhotos destroem as plantações. As trevas cobrem o sol por três dias. E por último, a morte dos primogênitos egípcios, desde os filhos de escravos até o do Faraó. O povo de Deus é liberto e acontece uma grande perseguição. O mar vermelho se abre para o povo de Deus passar. Porém, os cavaleiros de Faraó sucumbiram nas águas. Número 4. Jezabel Jezabel foi a esposa de Acabe, o rei de Israel. Jezabel era filha de Etibaal, rei e sacerdote de Tiro e Sidon. Jezabel foi uma devota de Baal, o deus cultuado na Fenícia. Jezabel não gostava do profeta Elias, pois ele adorava ao deus Yavé, a quem ela era contra. O profeta Elias realizou uma disputa no Monte Carmelo, a fim de provar quem era o verdadeiro deus. Então saiu fogo do Senhor e os profetas de Baal acabaram massacrados. Um oficial do exército chamado Jeú, após ter matado Jorão, ele foi até o palácio em Jeziréu. Nesse palácio, Jezabel estava vestida como uma verdadeira rainha, esperando por Jeú com a intenção de afrontá-lo. Então Jeú deu ordens para que oficiais a lançassem pela janela da torre do palácio. Depois disso tudo, Jeú ainda atropelou o corpo de Jezabel. Jeú mandou sepultar Jezabel, pois ela era uma rainha. Mas quando foram sepultar a esposa de Acabe, os homens de Jeú encontraram apenas seu crânio, seus pés e suas mãos. Sua carne havia sido devorada pelos cães. Essa profecia sobre a morte de Jezabel foi anunciada pelo profeta Elias, o homem que era a voz de Deus aqui na terra. Deus lançou a sua ira sobre Jezabel, pois ela adorava ao deus Baal. Número 5, Nabucodonosor. Nabucodonosor foi um dos reis mais conhecidos dessa terra. No tempo do seu reinado na Babilônia, tudo era esplêndido. Inclusive os jardins suspensos. Havia muito ouro e prata. E o seu exército era um dos melhores da terra. Ele condenou Sadraque, Mesaque e Abidnego à fornalha de fogo ardente. Isso aconteceu após os três jovens hebreus terem negado a adoração à estátua que o rei da Babilônia, ou seja, Nabucodonosor, havia construído. Deus castigou o rei Nabucodonosor a um período de sete tempos de loucura. Durante esse período, ele se comportou como um animal, pois a soberba estava reinando em seu coração. A ira de Deus caiu sobre ele e ele reconheceu o Deus verdadeiro. Eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida. E se você gostou, não se esqueça, ajude o canal. Deixe seu like, inscreva-se e também ative as notificações para receber os nossos vídeos semanalmente. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém.